Mais uma morte foi registrada na cidade de Conselheiro Pena. Um homem de 29 anos foi golpeado várias vezes na cabeça. A perícia da Polícia Civil recolheu uma barra de ferro no local do crime. A vítima foi atraída para uma emboscada em local ermo durante a noite. Os dois suspeitos foram identificados pela polícia. Eles têm envolvimento com o crime de tráfico de drogas. A PM descobriu que a vítima Wellington Loubak foi morta na porta do cemitério no distrito de Ferrujinha por estar vendendo drogas e ser rival dos dois suspeitos ainda foragidos. Um celular que estava no bolso da bermuda de Wellington foi apreendido. O corpo foi encaminhado para o IML de governador Valadares. A vítima havia deixado a penitenciária Francisco Floriano de Paula Apaca no distrito de Vila Nova Floresta, em Valadares, cerca de um mês.